Fala galera, boa quarta-feira. Passando pra dar um recado pra vocês. Primeiro, a Artemia Viva tá bombando, tá muito boa. Vamos lá aqui, Tiaguinho. Cara, a Artemia veio ótima, não tem nada morto no fundo. Entendeu? Ainda tem duas caixas de Artemia ainda. Quem quiser Artemia, vem pro mundo dos discos. Outra. Tronco. Olha só isso, galera. Olha isso aqui. Agora vocês imaginem botar aqui, ó. Aqui dá pra fazer até uma parada maneira. Dá até pra botar um pouco de substrato fértil aqui e plantar aqui nesse tronco uma planta que não seja anubia. Dá pra fazer cada coisa maneira com esse tronco. Isso aqui já fica melhor deitado, né? Deitadinho assim, botava anubia aqui. Aí usa a cabeça. 30 reais cada tronco. Acabou de chegar mais. Bote a palhaço, pessoal. Lagosta filtradora. Tá muito linda. Já tá azulada. Olha essa aqui. Azulzinha já. Galera que é a lagosta filtradora especial, ó. Azulzinha já. Ih! Não aguentei. Trouxe mais daquela beta fêmea. Linda, linda, linda. Tem drago. Bicolo. Várias fêmeas lindas, lindas. Então é isso aí. Por enquanto só. Pra quarta-feira. Um abraço. Fui. Fala, galera. Quinta-feira bombando no Mundo Rista. Acabei de voltar do aeroporto. Finalmente chegaram os cascudos. Bola de neve pra vocês. E tem novidade, hein? Além dos cascudinhos em bola de neve. Aí que beleza. L142 ou LDA33, como preferirem. Trouxe também. Olha só isso aqui. Esses cascudinhos zebra. No padrão top demais. Tem até os amarelados, aqueles gringos. Que vai tudo lá pra fora. Ninguém deixa pra gente. Lógico, né? Ó, pepita de ouro. Pequenininho. Mais pepita. Não vai faltar pepita de ouro não, hein, galera? Mais bolinha de neve. Cadê o outro saco de zebra? Pô, tem cada um lindo. Mais bolas de neve. Mais pepitas de ouro. Eu foquei mais neles. Aí. Então, quem quiser. Com aquele padrão amarelado. Vem pro mundo do disco. Isso aí ninguém tem, tá? Não chegou só isso, não. Chegou mais coisa. Ó, alga íter. Chinês. Comedor de algas chinês, né? Esse é assim. Coridora. Elegâncias. Pequena. Autocinclus. Autocinclus eu comprei, galera. 300, 300 autocinclus. Pra ter autocinclus aí durante um bom tempo. A gente não sabe até quando vai a temporada, né? Pode acabar. Então, eu já comprei pra fazer um estoque aí maneiro de autocinclus. Neon. 300 leões também, ó. Um, dois, três, saquinhos com cem. Então, final de semana garantido leão pra vocês. Chaqueira, loja. Mas eu comprei mais 300. Tricogastia. Rosa. Tetra Silver Chip. Mediozinho. Ó, Borboleta. Estrigata. Borboletinha tava faltando. Voltou a Borboleta. Tinha voado no final de semana, mas voltou. Mocinha. Aquela grandona. Isso aqui é a Exterminadora de Caramujo. Tanit. E mais autocinclus. Lembrando o quê? Tamo mandando pra vários estados do Brasil, tá? Região Sul. Região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Só via aéreo, tá? Tão mando. Você retira outro dia do aeroporto. Sem crise. Tranquilo. Feche barato, tá? E região Sudeste a gente consegue fazer rodoviário. Bota no dia, pega no outro, beleza? Um abraço. Fui. Vai, galera. Liberado os filhotinhos de Red Royale. Prata da casa. Isso aqui, ó. Filhotada do nosso casal importado. Olha que coisa linda. Olhinho pequenininho. Os peixes estão fantásticos. Quem quiser aí, ó. Red Royale. Naquele padrão importado. Só comprar e aguardar crescer. Ah, Victor, quanto? Olha a moleza. Um, cento e vinte. Dois, duzentos no dinheiro do Pix. Só tem dezenove unidades, hein, galera? Não adianta chorar. Corre. Corre. E se não, vai ficar sem.